...por um golpe de faca na tarde de ontem em um estabelecimento... ...em um estabelecimento na zona rural lá do município de Santo André, Caderi, Paraibano. Bota a imagem dela aí, ó. A Vítor foi identificada por Luzia Filipe, mais conhecida por Luluzinha. Testemunhas disseram que ela estava nas imediações do Bado Guiné, assim como é conhecido lá, esse estabelecimento lá, e lá no sítio onde tentou apaziguar, apartar. Ela tentou lá no meu interior, é apartar. Tentou apartar uma briga, uma discussão entre um pai e uma filha. E quando tentou apartar a briga, foi atingida com um golpe de faca no pescoço. Olha essa fatalidade aí, meu Jesus do céu. Por isso que hoje em dia tem tanta gente, quando tem uma briga, tem gente que corre, né? Deixa os olhos acabarem pra lá, né? Porque tem medo de acontecer uma cena dessa, é a realidade. É a realidade. Se eu perguntar a você aqui, vou trazer esse caso aqui agora. Vai no Instagram, roupa TV Tambaú. Se você vê uma briga, você tenta apartar a briga, ou você corre, deixa isso acabar lá. Às vezes a gente briga aqui, né? Não, porque não tentaram apartar. Olha aí a cena aqui, o que é que recebeu aí, ó. Tinha nada a ver com a história, um golpe de faca no pescoço. Deve ter deixado filho, família, mãe, marido, deve ter deixado tudo aí, ó. Olha aí, ó. Um golpe de faca no pescoço. Vou perguntar de novo. Vai no Instagram, roupa TV Tambaú agora comigo aqui. Vai lá, se você vê uma briga entre um pai e uma filha, você aparta a briga, tenta apartar, afaziga a briga. Ah, eu quero a sua resposta lá. Qual seria a tua, José Mar? Apartava? Apartava não? Eu já apartei briga, já. Já, no bicudo. Quer apartar uma briga? Eu ia no bicudo, no meio. Né? No cheio da pata. Ó, o susto lá em Campinas.